O youtube desse canal comenta muito mal, o vídeo pode apresentar linguagem grosseira e não deve ser assistido por ninguém E aí pessoal de vocês, aqui é os bestiões, com mais um vídeo de hoje que hoje é limbo e vamos dar resumo aqui Bom, eu voltei com os vídeos de novo, vai demorar um pouquinho pra sair, pode demorar, quer dizer, um pouquinho pra sair vídeo novo Por quê? Porque simplesmente ocorreu um pequeno grande problema, que foi o seguinte Eu... Como é que eu posso dizer? Eu tô muito ocupado, cara Eu tô muito ocupado mesmo, desculpa aí o jeito que eu tô Ah, é, é, tá certo, eu acho Tá certo? Fiz isso já, né? Ah, morrer Enfim, eu tô muito ocupado, cara, eu tenho que estudar Pra uma... Tenho que estudar HTML pra uma prova que eu vou fazer no dia que esse vídeo vai tá saindo E eu não vi essa parte Eu não vi essa parte, viu galera Não vi essa parte Eu lembro que eu tava naquela parte de fogo e tal Peraí galera, eu vou dar load no capítulo Se não me engano eu tava mais ou menos pra cá Deve ter avançado em alguma coisa, não sei Mas vamos fazer nesse aqui tudo de novo Bom, tenho que estudar pra essa prova de HTML Tenho também que estudar pra prova da US, que é dia 10 Tenho que estudar pra um negócio da feira das profissões que eu vou fazer E ainda tenho que fazer um caderno de campo pra isso, cara Então, sinceramente, esses próximos dias vão ser bem cansativos Eu não sei como que eu vou fazer pra... Como é que eu posso dizer? Pra tá gravando vídeo, assim Pra sair todos os dias Mas eu vou fazer o possível pra sair, beleza? É, foi aqui Desliga, desliga Será que vai, hein? Deixa eu só ver Ops É, vai, 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 vai Vai, vai, vai Isso aqui eu lembro que eu fiz Caralho, velho Tá de brinques Tá de brinques Tá de brinques Tá de brinques Mano Puta que pariu Isso, pô Sim Meu dia eu vou tá cheio Eu vou tentar trazer esses vídeos e tal Acho que eu já disse isso, mas Enfim, é isso aí Eu vou tentar trazer o vídeo o máximo Que eu puder Vamos lá, né? Vamos lá, né? Lindo, lindo, lindo Galera, eu vou tentar Terminar a mão desses jogos Assim Que eu já tô com o sério e tal Que eu já tô com o sério e tal Que eu já tô com o sério Ah, 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 ah Não Puta filha da puta Tem que ficar no meu corpo Sem escolha totalmente fudido, né? Bom É isso aí, galera É isso aí, galera É isso aí, ó Porque, pô, meu HD tá cheio e eu, e eu simplesmente, preciso esvaziá-lo, né? Tá, cara, e eu, uau. Tá, beleza, pronto, cheguei naquela parte. É porque eu tava bem no final, eu acho. Então, é isso, né? Voltamos pra aquela parte lá, né? Oh, my God, damn. Não! Ah! Porra, morri. Filha da mãe. Essa música me acalma, o cara tá me acalmando. A gente tá ficando calmo. Então, calma a ponto de que eu não consigo... Vem, 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 vem. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Oh yeah, oh yeah, oh yeah Ah, consegui, consegui Isso, caralho Beleza, agora é só a gente chegar àquela parte que a gente estava indo Vou ter que voltar, né Não sei como Impressionantemente tem alguma, tinha essa coisa aqui e tal Isso, isso vai, 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 vai Essa luz é o bastante, né Essa luz Isso O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?